Eu fui fazer uma das minhas primeiras viagens a trabalho pra Los Angeles, super chique. Aí, chegando lá, a empresa me colocou num hotel meio estranho, meio escuro, parecia de filme de terror mesmo, mas suave. Fui dormir, quando eram três da manhã, começaram a esmurrar a porta, a bater com muita força. Eu fiquei morrendo de medo e corri logo pra ver o que era no olho mágico. E era uma mulher batendo a cabeça na porta do meu quarto. Eu fiquei apavorada, liguei pra portaria e falei, pelo amor de Deus, meu anjo, estão batendo a cabeça aqui na minha porta. No final, era só uma mulher bêbada que errou de quarto. Mas quem disse que eu conseguia voltar a dormir, né? Acabou com a noite. E aí, gente? Tudo bacana? Nós somos do canal Depois das Onze, mas hoje a gente tá aqui no Mouro Show. Isso, e tamo aqui com o Fanta, né? Inclusive, com o Fanta Mistério, olha que mistério. Deixa eu ver? Deixa eu ver? Tá muito misteriosa. Cara, eu tô muito misteriosa. Pra gente comemorar todo mundo junto com esse Halloween. E monstruosa, e monstruosa. Tá monstruosa. Tu tá bem monstruosa também, queria até te falar isso. Eu tô só de chapéu, né? Aí ficou problemassa pra mim. Ó. Puta, não é o chapéu que muda, hein? Não é? Mas monstruosa e assustadora mesmo foi essa história que a gente acabou de contar. Nossa, pelo amor de Deus. Quer dizer, que Foquinha contou pra gente, né? O lanche não é cênico não, gente. A gente tá... Tem um monte de gostosura aqui, hein? As travessuras vêm depois, hein? Será que temos mais histórias assustadoras? Mais travessuras? Eu quero falar travessuras e assustadoras. Eu percebi, eu percebi. Isso tá perguntando pra mim? Eu podia perguntar pra ela. Eu quero viver o Halloween. Eu podia perguntar pra ela, beleza? Pergunta pra ela. Oi, Foquinha. Oi, menina. Gente, tomei um leve sustinho assim quando vi vocês. Vocês sabem que eu tenho um trauma. A gente tá um pouco... Levei um susto. É verdade, a gente acabou que tá um pouco assustadora, sim. Tão meio assustadora, mas tão lindas. Mas olha só, tu é muito chique, cara. Por quê? Se a gente passasse alguma história de terror, seria onde? Em Brazil. Mas começou com... Cheguei em Los Angeles. Entendeu? A Foquinha já é outro nível, que ela passa a história de terror fora do Brasil. Exato. É o perrengue chique, entendeu? Pra mim, eu acho que o mais tenso foi esse pré. Porque era minha primeira noite no hotel. E aí, eu já tava tensa, porque o hotel era macabro. Era aquela coisa que a gente vê muito em filme, assim. Ah, só tem filme esses hotéis, assim, né? No meio da estrada, aquela coisa. Três da manhã, no auge do meu sono, começa a esmurrar a minha porta. E aí, quando eu vi que era uma cabeça batendo na porta, aí que se lascou mesmo, entendeu? Aí fiquei com muito medo. Ah, já pensei em coisa sobrenatural, entendeu? Em demônio. Consessão, negócio que é outro nível. Isso, levinho. Se isso acontecesse comigo, ia ser um filme de terror pra pessoa. A pessoa me acordar às três da manhã, vai ser um pesadelo na vida dela. Mas a gente fala, fala e eu gosto de assistir. De filme de terror. Sério? Eu gosto médio, eu sou bem medrosa, né? Só que terror eu acabo julgando um pouco. Sabe quando você fica julgando, tipo, ah, isso não foi tão assustador. Tô só com a minha pipoquinha aqui ouvindo vocês falarem, porque eu amo filme de terror. Passo muito medo, sou uma pessoa muito medrosa, mas eu sou aquelas que gostam de passar medo, sabe? Eu fico também julgando, eu fico, até parece, com raiva. Tem aquela pessoa que se prontifica aí primeiro. Tem um ódio da pessoa que é corajosa. Josh, volta pra cá, liga pra polícia, faz um hello pra gente, pra que que vai? Calma, Kathleen, eu resolvo essa pra você e sai fora. Ih, mas... E aí o Josh não volta mais com a gente. Isso que me... É uma das coisas que mais me irritam, entendeu? Que você chega lá, aí... Aquela coisa, cara de mal-assombrado, tudo, a pessoa vai e entra com tudo. E aí, quando acontece alguma coisa sinistra, macabra, o que que a pessoa faz? Vai atrás pra descobrir o que aconteceu sozinha. E é sempre uma... É uma menina frágil. E outra coisa, eu nunca aluguei uma casa, por exemplo, que tem porão. Por que que serve o porão? Porque mesmo se tivesse um porão, eu jamais entraria no porão, gente. Às quatro da manhã? Gente, eu acho que... Jamais. É que é muita coisinha assim que não faz sentido na vida real, entendeu? Tipo quando... Ah, acabou a luz no filme. Ai, apavorou... O que é isso, gente? Gente, pelo amor de Deus. Foquinha. Gente, só... E acenda a luz, gente. Vocês que apagaram, não foi a produção, ei? Gabi, não foi tudo? Piada aqui da produção, tá aí? Pelo amor de Deus, tá aí? É que não foi a gente, não, gente. Pelo amor de Deus, gente. É pra me trollar, né? Pra eu passar medo de novo. Tô ofegante, peraí. Eu não sei se eu fiquei achando nossos talentos. Contou pra ela, já? Não contei, que muita gente... Provavelmente eu, Foquinha também. Acha que a gente cresceu na internet só por causa de beleza. Todo mundo acha isso. Segura o riso pra mim. Segura o riso pra mim. A galera acha muito que é por causa de corpo, de beleza. De perfil. De perfil. Simetria. Mas não, a gente é muito talentosa também. Tali, principalmente. Tali trouxe um DIY pra gente fazer hoje, Natali. Um DIY, sim. Vou fazer um tutorial pra galera, que é uma luminária de abóbora. Dá pra galera fazer em casa. E se for fazer um Halloween em casa, o que dá pra fazer, a gente monta uma coisa maneira aqui. Isso. Fica uma assustadora aqui. Isso. E aí depois a gente vai te mostrar o resultado. Tá bom, amiga? Tô ansiosa aqui já. Imagina. Tô ligada, tô ligada. Tá lindo mesmo. Só mantenha a luz acesa aí, tá, gente? Pelo amor de Deus, a produção fez uma piada que nem precisava fazer. Gente, de verdade. Mudou a cenografia aqui, vamos pra outra coisa. Não quero nem... Beijo. Saiu, tá caindo a ligação, galera. Tá travando? Tá travando. Meu Deus, é cada susto que a gente passa aqui, hein? Pra que? Desnecessário, hein? Desnecessário. Bom, eu acho que a gente podia fazer uma luminária, então, já que a gente tava no escuro e ficou com medo. Sério que o link foi esse? Gostou? O link pro DIY foi esse? Achei genial. Nossa, achei bem difícil. Vamos fazer a luminária de abóbora, então. Vai ficar bem divertido. O que a gente vai precisar pra fazer essa luminária? Ó, você pode fazer na sua casa, é bem fácil. A gente não sabe se vai conseguir, mas acredito que sim, tá? Um potinho de plástico. O meu é de plástico. Ou um potinho de vidro. A gente não quis dar o vidro pra Thali, porque a gente já sabe, já conhece a peça. Eu abro a tiquilina. Só um momento que a Thali tá fazendo crossfit, então foi. No de plástico, eu vou colocar uma lâmpadazinha. Olha que bonitinha. Ó, a minha é uma mini lâmpada. E na de vidro, eu vou colocar uma vela mesmo. Porque vocês repararam que o vidro tá comigo e o fogo tá comigo. A gente não quis colocar pra Thali por motivos óbvios. E pra completar a nossa luminária de abóbora, pra ficar pra cima do alto astral. Acabei com o cara de abóbora. A gente tem aqui ó, adesivo preto que a gente vai colar, assim, os olhinhos. A boquinha. Então é isso, a gente vai fazer aqui e vai dar tudo certo. Eu acredito em ti, hein? Eu acredito mais em tudo que em mim. Será? Ó, pode tá limpa, hein? É a Thali, já que vocês entenderam o que não é o de vidro dela. Olha o truque, galera. A gente pinta por dentro. Porque olha só como são as coisas. Eu pintaria por fora se eu não tivesse conversado aqui. Se não tivesse alguém falando pra Thali. Eu pintaria tudo por fora. E pinta primeiro o fundo e vai vindo. Entendeu? Mas eu já peguei que tem que fazer num sentido só pra ficar uniforme, né? Com a área, né? E não foi ninguém que disse isso pra ela, não, antes de a gente começar. Foi ela que tirou a gada da cabeça dela. E mesmo assim não tá ficando... Nossa, o meu também tá bem ruim. O que que aconteceu? Bora lá, então. Fazer a nossa outra parte artística, que é desenhar aqui a carinha da nossa abóbora. Isso. Enquanto fica secando aqui, porque tem que dar uns 15 minutinhos pra secar bem e depois passar outra, tá? Dois triângulos pra fazer os olhinhos triangulares. Dois, total. Você viu que um ficou 3 centímetros menor que o outro, né? Você percebeu isso, né? Fazer um olho menor e um olho maior, tá? Você tá inovando. Eu tô inovando, porque eu sou artista. Sou bem artística. Vai ter a imaginação de cada um, né, Gabi? A arte não se explica, né? É, exatamente isso, gente. Cada um tem o seu sentimento, né? Ó, olha esse acabamento. Ah, na moral. Olha esse acabamento. Não, o acabamento ficou bom. Não, só um minuto que eu vou... Agora eu vou fazer o meu, que eu fiz uma coisa diferente, porque eu fiz o olho redondo, né? Completamente redondo. Bom, já deve ter passado aí uns 15 minutos. A gente vai agora fazer a segunda demanda. Sujei pro fora, mas não tem problema. Enche de tinta isso aqui, hein? Ih, gente, se ficar ranho um ouro ou outro, é Halloween. É coisa monstruosa, divertido. Ih, a minha ficou ruim, hein? Deixa eu te falar. E agora que eu completei, que eu percebi que... Olha que assustadora! Acho que o meu olho redondo, ele deixou um ar de ingenuidade na minha abóbora que eu não queria. Que eu queria um ar mais assustador. O meu ficou mais ingênuo, o teu ficou mais assustador, achei. Miga, peraí. Tem uma coisa muito divertida que eu esqueci de fazer. Que é o quê? Não, eu fiz só bem frito. Não, só pra acreditar, todo mundo entrar no clima. Total, pra todo mundo entrar no clima total. Agora a magia vai acontecer, hein? Olha que assustador, gente! Agora não, hein? Achei que ia ter uma coisa, hein? Achei que ia dar um clima... Ai, ó! Como é completamente outra coisa! Mostra tudo isso! Nossa, mas aí, viu? Tá bem errado, se até puder acender pra gente, melhor, hein? Tá melhor aceso! E deu pra ver que eu pintei bem errado, hein? Melhor assim, hein? Viu? Ah, nem ficou tanto! Agora apaga! Olha aí, hein? Completamente iluminado, isso aqui dá pra ver tudo! Como é que não dá pra... Botar no lodinho da cama! Incende bem rápido pra gente, por favor. Olha, melhorou 100% agora a aparência da luminária? Olha lá, mas olha aqui como que era pra ficar... Não tem as ranhuras, né? E tem nariz, né? Pensou em fazer o nariz, a gente não pensou em fazer o nariz. É verdade, mas ó, tá quase lá, hein? Quase como bem parecido. Olha aí. Nem tem graça nenhuma, hein? Achei! Não tem também! Bom, mas decoração a gente já tem, né? Decoração a gente já tem, fanta a gente tem também. O que tá faltando pra nossa festa de Halloween, então? Decoração, fanta. Tô assustadora. Eu tô sem chapéu. Lanchinho! Lanchinho, não é certeza lanchinho. Vamos resolver isso. Meu Deus! Agora sim! Não passe de mágica, não passe de mágica, Thalitinha. Finalmente lanchos, decorações diversas, fanta, isso que é Halloween. Obrigada aí todo mundo que assistiu. Se fizer, pô, manda pra gente que a gente vai adorar ver, né? Se fizeram melhor com a gente. É, mas com certeza fizeram melhor com a gente. Então cuidado só pra não humilhar na mensagem, né? Mal. Mas é isso. É feliz Halloween que dá? Triste Halloween! Assustador Halloween! Assustador Halloween. Ah, beleza. Vamos sem falar. Só aqui. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, hein? Aí, por tudo, viu? Hum! Hum! E é isso. Agora a gente fica aqui, ó. Você me molhou, você sabe, né? Hã? E é isso.